O velho vai andar, joelho pra joelhar, a boca é pra beijar e o nariz já passa. Tá chegando o emitorial, o efeito é visível, é mais forte que o prato, agarrado possível. Então se liga na ganha, não vou ser mais forte, quando eu moro na consciência, não é mais forte. Que é banana, que é uma cama, que é um carro, que é morrer, 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 que é morrer. A menina tá com um cantinho, cadê você estava passando a noibinho? Você só solteira? Você só solteira? A gente só solteira, só do coração, do baixo não gole. Nãocio! Abaio! 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 wassystemencos